Senhores, quem acompanha aqui o conteúdo aí diariamente já deve ter escutado eu falando que eu comecei a jogar recentemente a franquia Metro, inclusive recomendo bastante, aí os jogos realmente são muito bons, me surpreendi bastante. Já tinha escutado algumas pessoas falando bem dessa trilogia, mas nunca tinha jogado. Comecei a jogar, estou gostando bastante, realmente. Só que hoje eu não vou falar aqui especificamente sobre esses jogos. Eu vou falar sobre um outro jogo tão bom quanto e que foi anunciado aí recentemente para todas as plataformas. Vamos lá falar sobre esse jogo então. Ok, BlizzGuerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E se você gosta aí de jogos como Metro, como Escape from Tarkov, como Chernobyl Lite, como Road to Vostok e enfim, outros jogos aí nesse gênero, hoje nós vamos falar aqui sobre Pioneer, que é um jogo aí que, na minha opinião, é um dos jogos mais promissores aí nessa linha, ok? Vou falar tudo aqui sobre ele, ok? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Guerreiros, para quem ainda não escutou falar sobre esse jogo, é bom eu dar uma contextualizada aqui. É sempre importante isso. O Pioneer, esse jogo que eu vou falar hoje aqui, ele é um FPS, um MMO, pós-apocalíptico, com mecânicas de sobrevivência e com mecânicas de tiro tático também. É um jogo bem naquele estilo ali, stalker, metrô e tal, por isso que eu citei aqui no início, sabe? O jogo vai ter campanha, ele vai se passar aí no mundo aberto, vai estar disponível para todas as plataformas, enfim, aquele pacotão completo que a gente já conhece aqui. Inclusive, eu tenho falado bastante sobre esses jogos que são multiplataforma, que vão sair aí para todas as plataformas, vai atender o maior número possível de jogadores. Não esquece de se inscrever, você que está assistindo aí, para não perder absolutamente nada sobre as novidades aí dos jogos de tiro, beleza? Então, como eu ia dizendo, esse tipo de jogo, ele sempre chama a minha atenção, porque geralmente são jogos bem imersivos, são jogos que têm, assim, uma história enigmática, histórias complexas, né? Geralmente tem boas gameplays também, enfim, uma série de outras coisas aí, tem física boa, geralmente tem a gunfight muito boa também. Inclusive, esse aqui, além disso tudo, que eu imagino que também deva ter, ele tem aí um diferencial em relação a outros jogos desse estilo, que é o co-op, que normalmente esses jogos não têm. Normalmente esses jogos, eles são single player, né? No caso desse aqui, ele vai ter co-op, que é realmente um grande diferencial, na minha opinião. Então, um outro diferencial dele é que esse jogo, ele vai ter um mapa gigantesco aí, segundo os desenvolvedores, né? Já foi divulgado também que ele vai ter veículos, né? Para que nós possamos ali nos locomover pelo mapa, por esse mapa tão grande assim. Se vai precisar de veículos é porque realmente o mapa deve ser bem grande. Assim, ainda não foi divulgado se o jogo vai ter crossplay, ou seja, se nós vamos poder jogar com jogadores de outras plataformas, já que o jogo vai sair para múltiplas plataformas, seria interessante que a gente tivesse crossplay. É uma mecânica que eu acho imprescindível hoje em dia, ok? O crossplay, tanto o jogo ser multiplataforma como o jogo ser crossplay, eu acho importantíssimo, porque aí cada um pode ficar na sua plataforma, ninguém precisa ficar migrando para outras. O cara do PS5 não precisa ir para o PC, o do PC não precisa ir para o Xbox e tal. Todo mundo pode jogar com todo mundo. Eu acho muito importante, cada vez mais os jogos que são focados no multiplayer têm investido nisso aí. Eu acho importantíssimo, sinceramente. Eu, sinceramente, espero que tenha, né? Mas ainda não foi divulgado. Mas, enfim, essas aí, ou melhor, esses aí são alguns dos motivos pelos quais eu tenho me interessado tanto por esse estilo de jogos de tiro tático mais recentemente. Eu sei que muita gente acaba meio que não gostando muito desse estilo de jogo, por ter ali, sei lá, por ter criaturas esquisitas, zumbis, enfim, esse tipo de coisa. Eu entendo, até porque eu também prefiro jogos mais pé no chão mesmo, né? Só que é inegável a qualidade desse tipo de jogo, né? Não tem como você desviar disso. Você pode dizer qualquer coisa. Ah, pô, eu não gosto de ficar dando tiro em monstrinho e tal, esse tipo de coisa. Mas a qualidade desses jogos é realmente incrível. Geralmente, estúdios russos, né? Tem uns ucranianos também aí. O pessoal sabe muito bem trabalhar em cima disso. Assim, eu acho que muitas vezes nós deixamos de aproveitar bons jogos só por causa desse negócio de Ah, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, sabe? Eu acho assim, eu acho que o negócio é muito simples. Vai lá e testa, ok? Se for, no caso, se você tiver a oportunidade de testar, no caso dos jogos pra PC, por exemplo, Tem como você jogar ali duas horas na Steam e depois pedir reembolso, se for o caso, né? Então, eu acho que é super importante isso. Vai por mim. Vale a pena testar, porque você pode pegar boas surpresas aí nesse caminho, né? Então, é isso. Como eu disse, não deixa de testar os jogos. Mesmo que seja um jogo que você olha assim e fala, pô, sei lá, eu não tô muito interessado nesse jogo. É um jogo de tiro, de repente é até um jogo de tiro tático que você se interessa, mas por um motivo ou por outro você fica meio com o pé atrás. Dá uma olhada nos conteúdos, vê gameplay, vê análise e, se possível, testa o jogo e aí você toma a sua decisão com base, beleza? Faz isso e depois você vem aqui e agradece, porque eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sobre vários jogos que você tinha, assim, algum tipo de preconceito sobre ele E aí, depois de ter jogado, viu que o jogo, na verdade, era, pô, esse jogo aqui é interessante, sabe? Faz isso, beleza? Então, comenta aqui embaixo, vamos conversar a respeito, o que é que vocês estão esperando aí sobre esse novo jogo, o Pioneer, né? Faz isso aí, comenta aqui embaixo e vamos conversar, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.